Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin. Fechou? Então curta o vídeo. Eu sou o maior assustador de todos. Você quer usar um pokémon desse pra tentar me derrotar? Shadow Ball, Shadow Ball. O que é isso? Outro pokémon pra tentar me derrotar? Pai, esses treinadores acham que podem me derrotar. Não pai, não era pra ter derrotado eles. Eu quis derrotar. É pra derrotar os pokémons, não eles. Mas eu quis derrotar os dois. Se bem que é bem divertido, né? Ai filho. Tá pai, eu tenho que treinar pra ser um grande genga que nem você. É, você não sabe nem fazer isso, né filho? Cadê você? Atrás. Pera. Não acho você. Você sabe que você fica bem visível quando você tá longe, né? Oi... Cadê você? Não tô te vendo ainda. Oi... Você tá querendo me assustar, hein? Atrás de você. Não tô vendo. Cadê você? Você tá me assustando, né? Não é legal isso. É sim. Não é não. É... Vou morder essa cauda. Ainda aqui. Um fantasma pode morder a cauda de outro fantasma. Vai! O que? O negócio é o seguinte. O que você tá falando? Por que você tá falando assim? Por acaso você acha que eu falo assim? Eu sou um fantasma, pai. Se tu enganar, eu vou virar a mesma coisa. Olha pra trás. Você não tem medo, não? Shadow Ball! Errou. Hypnosis. Hypnosis. Que isso aqui é? O que você quer que eu faça, mestre? Ai! Você me bateu! Agora eu vou subir em cima a batata! Eu vou então me plantar, pera! Vou me plantar aqui! Dá licença! Não deu certo! Vou achar outros pokémons pra incomodar, deixa eu achar! Pode sair da hipnose! E aí, filho batata? Eu não sou batata! Tá me chamando Slowpoke? Você é batata! Batata, batata, batata! Eu não acho mais nenhum pokémon! É, eu assustei todos! Você já assustou todos daqui? Aham! Mas que vergonha, hein pai? Por que você fica assustando os outros? Que vergonha de você que não assustou ninguém com essa cara! Bu! 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 Você vai ter que evoluir pra Hunter pra assustar o Ken! Olha pra mim, filho! Olha pra mim! Cadê você? O que você tá fazendo, pai? Que que é isso? Uuuuhuuu! 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 Você fez o papel do Itchacoisa? Uuuuhuuu! Uuuuhuuu! Tá igualzinho o Itchacoisa, pai Uuuuhuuu! Uuuuhuuu! Cê tem um balão vermelho? Uuuuhuuu! 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 Uuuuuhuuu! Uuuuuhuuu! tá bravo meu pai eu pensei que será do pokémon mas olha só isso é dragão na sua cabeça calma 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 você sabe que você é a fusão ó deixa eu te falar você é a fusão de vários animes ao mesmo tempo sabia pai cadê você deixa eu quero ver aqui olha só presta atenção seus olhos são do rinnegan supremo a sua testa tem um charingão o charingão não é ser o dragão seu sorriso é do coringa sabe o que é esse sorriso? aquele tal de wolf do tremo quando não sai o vídeo né notificação ele fica bem assim você não vai destruir de novo por causa disso né sai daqui eu vou fugir do meu pai isso sim volta aqui eu quero brincar com o pokémon eu quero brincar porque não deixa eu brincar com o pokémon vai me seguir aqui pra tentar me incomodar né pai é parece que não tem mais um pokémon aqui por aqui você assustou todo mundo mesmo hein assustei eu sou muito assustador não tem nem mais oxigênio aqui de tanto que você se assustou já eu acho que é sua cabeça que tá respirando o que? esqueci que você só ia arrumar a cabeça né você não tem corpo você também já foi isso mas eu tenho um braço perna agora filhos isso aqui é uma mãozinha aí essas piadas não são legais isso aqui é uma mãozinha aí e você quer agora pensando bem olhando bem pra você sabe o que você parece? a besta de dez caudas hum ah hum no hum O que é que tu tá rindo ai? Olha as pernas Olha o teu bracinho girando quando você anda Olha as pernas Eu vou te dublar pai Eu sou um gás Pai quantas vezes eu tenho que dizer que eu não sou destruído? Quanto eu tenho que dizer pra você não rir de mim quando eu tô nessa forma? Pera vem e olha pra mim e eu vou tentar não rir de você tá? Olha bem pro minha cara rapaz Olha bem pro minha cara Você tá muito bom pai Eu tô sua mãe Eu sou o melhor pai do mundo pai Por causa disso Olha as minhas perninhas que onda Cadê as minhas pernas úteis? Olha as minhas pernas que onda Cadê as minhas pernas úteis? Olha as minhas pernas Olha as minhas pernas Olha as minhas pernas Olha as minhas pernas Você sabia que você parece uma TV Sorridente agora? Me aparece como você Essa é a minha cara que eu tô pra você. Não tá sendo legal isso, sabia? Vai bem pra cara do meu pai lá, gente. Deixa o like, sério. Vai dizer que não merece isso aqui. Olha aquela cara. Não parece que ele vai fazer arte, pô? Olha lá, olha a cara dele. Olha esses cabelinhos, mano. Galera, tchau. Deixa o like. Falou.